E que sim Valeu J. Caio Lopes DJ Renan da BL Porra, aí Renan Esse é o 20MPC Esse é o JLC Patrocinador das bichas Puxa a tropa, Caio Lopes Agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Já fui certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Aceto com essa boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tem uma dona Vou botar pra fazer Agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Já fui certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Aceto com essa boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tem uma dona Vou botar pra fazer E eu tô solteiro, voltei pro bailão De pai, de família, fui pra putô, cachorrão Bati o piseiro, convoco as suas colegas Hoje é coisa boa, revoada lá nasceu E vem sem medo Brota xerequinha Tem pica pra torre, pra você Pra sua amiguinha Bota que bota, bota, bota Bota que bota na xerecadela Bota que bota, bota, bota Bota que bota na xerecadela Bota que bota, bota, bota Bota que bota, bota Deixa eu colocar Te bota, 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 bota Bota que bota, 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 bota Bota, 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 bota Toma bala, toma rola, muito couro pras garotas Esse é o pique dos meus crenos, deixa fora do normal Deixa eu colocar, te botar, te botar, te botar, te botar, te botar, te botar tudão Bota, 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 bota Terminei com ela, solteiro não tem uma dona Voltou a fazer, agora cachorro safado Agora não perco sofrer, foi certo agora tô errado Fala isso porque eu te larguei, assim é o que tá boladona Terminei com ela, solteiro não tem uma dona Voltou a fazer Baixa nos fluxos, sobe o charia Obrigado